Momento onde nós temos o verdadeiro encontro com o Pai, o verdadeiro encontro com o dono das nossas vidas Você que está aqui no templo, você é muito bem-vindo, saiba que o Eterno está aqui hoje para nos abraçar Para mudar a nossa sorte, para mudar o nosso cativeiro Para libertar as nossas almas, libertar os nossos corpos de prisões E Ele está aqui para receber o nosso louvor e a nossa adoração Você que está pela transmissão, você é muito bem-vindo Aproveita, já passa o link aí para geral, convida todo mundo para que seja alcançado Abençoado pelo Senhor Jesus, amém? Vamos adorar ao Senhor Deus nessa hora, declarando que Ele é Senhor aqui Convido você a se colocar em pé Glória a Deus Deus liberdade aqui Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Tua casa, Tua morada Mude as coisas de lugar Mude as coisas de lugar Desliberdade aqui Desliberdade aqui, Espírito de Deus Desliberdade aqui, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Tua casa, Tua morada Mude as coisas de lugar Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Tua casa, Tua morada Eu sou Tua casa, Tua morada Mude as coisas O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma Ele sara minha alma O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo Ele sara minha alma Ele sara minha alma O Teu perdão é completo O Teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma Eu sou tua casa Ele as suas mãos e canta pra ele Eu sou tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa Tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara a minha alma O teu perdão é completo O teu perdão é completo Ele sara a minha alma Ele sara minha alma Eu sou tua casa, tua morada Mude as coisas de lugar Eu sou tua casa, tua morada Eu sou teu lar Mude as coisas de lugar Te adoramos, Senhor Obrigado, Espírito Santo Porque tudo está no seu controle Tudo está no seu controle Obrigado, Espírito Santo Porque o Senhor tem cuidado de nós O Senhor tem zelado por nós O Senhor tem estado Conosco de dia De dia, de dia Em noite, o Senhor tem estado conosco em todo o tempo Mesmo que exista uma placa na sua vida Desculpe o transtorno Porque Deus está trabalhando Desculpe o transtorno Porque Deus está fazendo a obra É Deus que constrói as nossas vidas É Deus que constrói as nossas vidas É Ele que muda as coisas de lugar É Ele que transforma o nosso lar É Ele que muda o teu marido É Ele que muda a tua esposa Não é na força do teu braço Não é na força da tua palavra É na palavra do Senhor E a gente descansar nele Que Ele tem o controle de todas as coisas Mesmo que a placa está lá Desculpe o transtorno